Eu queria explorar um pouco com o senhor uma área que me é muito cara por motivos óbvios. O senhor também é bispo referencial da Comissão Regional para a Comunicação Social. Eu lhe pergunto, o senhor acha que a Igreja Católica tem se comunicado bem, principalmente com a juventude? Olha, é um desafio. Primeiro, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje de fake news. Aqui na minha diocese, eu tenho uma diocese pequena, pobre, eu tenho quatro emissoras de rádio. É uma arte, mas nós fazemos, nós trabalhamos com rádio porque nós acreditamos, porque isso atinge o coração das pessoas. O povo do Seridó escuta rádio. A mais velha fez 60 anos no ano passado e ela era uma rádio que foi criada para alfabetizar as pessoas. Aquele projeto que tinha da Colômbia, que o MEB depois assumiu, que era justamente alfabetizar as pessoas através do rádio. Você dava o rádio para a pessoa lá na zona rural, diz as pessoas que o botão do rádio era fixo para não mudar de estação e as aulas eram dadas. Então, por isso que era o nome de Fundação Educacional Santana, associada a isso. Então, o rádio tem um papel importantíssimo. Agora, a comunicação hoje nossa, sobretudo com a juventude, ela é problemática. Porque as redes sociais, ela é um território sem fronteira. Hoje, Juca, qualquer pessoa na rede social pode dizer qualquer coisa que circula com o mesmo peso de uma verdade. E nós ficamos até que, nós mesmos, ficamos equivocados. Vou dar um exemplo para vocês. Ou seja, eu estava em Recife, por ocasião, se não me engano foi por ocasião da posse do novo arcebispo de Recife, e saiu uma notícia que o Papa Francisco tinha decidido deixar Dom Orlando mais três anos como arcebispo de Aparecida. Nós ficamos em dúvida se isso era notícia ou se era fake. Porque hoje circula tanta coisa na rede, que só quando nós vimos no site oficial de Aparecida, foi que nós falamos é verdade. Agora, imagine isso falando da própria igreja. Agora, imagine quando nós estamos falando para a juventude. E nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos muitos papas. As redes sociais, elas possibilitam a existência de muitos papas. Muitas pessoas que falam com autoridade, dizendo, olha, o Papa não é Papa, a igreja nem isso aqui está errada, a CNBB está errada, e um banto de seguidores que vai atrás. Então hoje, esse é um grande desafio, que ao mesmo tempo provoca a gente como se comunicar com a juventude. Durante o tempo de pandemia agora, né gente, eu falo da nossa realidade aqui, eu acredito que é da realidade do Brasil inteiro. A igreja foi salva pelos jovens, porque quem é que sabe mexer direito com esses bichinhos? Porque eu não sou dessa geração. Quando eu tenho uma dúvida do meu celular, eu pergunto aos jovens. Foram jovens que transmitiram as missas pelas redes sociais, fazendo com que o povo na casa, no isolamento, pudesse participar. Então a juventude tem um papel muito grande. Agora não é fácil dialogar, até porque essa juventude, Juca, é muito diferente da minha juventude. Cada época tem seu jovem. Eu acho que eu não sou daqueles de dizer o seguinte, lá era bom, aqui é ruim. Eu sou de uma juventude que veio de um momento aberto de política. Nós estávamos saindo de atadura militar. Então a juventude pensava na abertura. Hoje nós vivemos um fenômeno, nós encontramos muitos jovens que são extremamente conservadores e tradicionais.